Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores e também a todos os presentes. E peço desculpa por falar em português, mas eu vou tentar falar devagar para que todos me compreendam. Bom, então, a minha apresentação de hoje faz parte dos resultados que eu obtive já no meu projeto de pesquisa para a tese de doutorado, que é sobre as reformas de Correios e as consequências dessas reformas na América Portuguesa. E hoje eu vou falar um pouco de como essas reformas foram implantadas especificamente no espaço da América Portuguesa e qual foi as respostas que os governos locais de algumas capitanias tiveram diante das normas que foram enviadas e implementadas nesses espaços pela Coroa. Então, entrando especificamente no tema, eu gostaria de explicar brevemente o que foram as reformas de Correios, elas se deram em 1798 e atingiram tanto o reino português quanto os domínios ultramarinos. Como se pode ver, é uma reforma tardia se comparada com outras reformas do século XVIII e também especificamente com outras reformas de Correios na Europa. Se compararmos, por exemplo, com o caso espanhol que se deu em 1720 para a Península e 1766 para os domínios ultramarinos, em Portugal isso aconteceu muito tardiamente. Ela fez parte de um plano fiscal e comunicacional colocado em prática pelo ministro da Marinha Ultramar Dom Rodrigo de Souza Coutinho e, a partir do plano desse ministro, o ofício de Correio Moro foi abolido e se restituiu o sistema de Correios diretamente para a Alçada da Coroa. Então, como em Espanha anteriormente existia um ofício de Correio Moro em Portugal e esse ofício também se espalhava para os domínios ultramarinos, o Correio Moro também tinha direito sobre os domínios ultramarinos. E em 1796 começou um processo para que esse ofício fosse extinto, ele estava na mão de uma família, ele foi comprado por uma família, estava na mão da mesma família há mais de dois séculos e somente em 1796 começou um processo para que esse ofício fosse restituído de volta para a Alçada da Coroa. O interesse era basicamente conseguir com que um sistema que era ligado à Coroa fosse mais eficiente para a comunicação tanto no reino quanto nos domínios, mas também havia uma vertente fiscal muito importante, porque com o Correio Moro as taxas do transporte das cartas ficavam inteiramente na mão da família. E quando isso voltou para a Alçada Direta da Coroa, o que aconteceu é que essas taxas seriam recolhidas então para o fisco real. Isso, como atingiu os domínios, gerou uma comunicação entre os poderes locais, principalmente os governadores e as Juntas da Fazenda e o Centro e a Coroa. Então nós temos, nesse momento, início de ofícios dos governadores e das Juntas da Fazenda dando pareceres de se instituir Correios na América Portuguesa era possível, Correios Marítimos, Correios por Terra, se era possível ou se não era possível. Então cada um tinha uma opinião muito diversa e é isso que eu vou mostrar um pouco aqui. Então, em um primeiro momento, nós temos discussões sobre as reformas que foram ofícios dos governadores enviados propriamente antes das reformas serem colocadas em prática. Elas são colocadas em prática em 1798 para os domínios com o alvará de criação do Correio Marítimo. Mas antes disso, há um diálogo entre a Coroa e os governadores de como esse novo empreendimento poderia ser colocado em prática e de que maneira o que seria preciso para que isso ocorresse nas diversas capitanias. As respostas que eu consegui localizar no Arquivo Histórico Tramarino até agora dizem respeito a três capitanias específicas, que é a Bahia, Pernambuco e Pará. Esses três governadores então escrevem a Dom Rodrigo Tôza Coutinho, informando da possibilidade ou não de se implantar um correio nessas capitanias. Esses ofícios, embora muito diversos desses governadores, eles possuem alguns pontos em comum. Primeiro, que inicialmente todos eles apontam que um correio marítimo para as Américas é desnecessário. E aqui entra aquela questão falada na apresentação anterior, de que há uma romantização de que as comunicações não funcionavam nesse momento. Aqui nós temos reformas que seriam então, teoricamente, para fazer funcionar o que não funcionava, mas os próprios governadores respondem dizendo que a comunicação por mar funcionava de maneira muito eficiente, mesmo sem correios. Porque nós não temos, como foi dito ontem, nós não temos atuação do correio-mor na América Portuguesa. Ele nunca conseguiu propriamente colocar ali seus assistentes. Então, as coisas funcionavam sem um sistema fixo. E quando surge essa ideia das reformas, os governadores dizem que esse sistema funciona de maneira efetiva. Então, todos eles dizem que o correio marítimo é desnecessário, ou seja, uma estrutura específica de navios para levarem cartas, embarcações para levarem cartas, é desnecessário porque há, para essas capitanias específicas que são na costa, grande afluência de navios de comércio que levam e trazem cartas e que não há necessidade de navios oficiais para tanto. E um outro ponto é que esses correios públicos, se implementados, corriam risco de não trazer grandes lucros aos cofres reais, que era uma preocupação, era que isso gerasse lucro. Justamente porque todo investimento na estrutura não compensaria a utilização de serviços, já que existia um outro sistema que funcionava bem e que os correspondentes preferiam. De toda forma, o que foi discutido pelos governadores serviu de base para o alvará do correio marítimo. E esse alvará, como nós vamos ver depois, existem pontos que foram discutidos pelos governadores que ele tenta resolver, como, por exemplo, a concorrência dos navios de comércio. Então, entrando especificamente em uma das discussões que esses governadores trouxeram antes das reformas foi a questão de onde essas embarcações, caso se optasse por realmente colocar em prática, porque eles diziam que isso não era necessário, mas caso a Coroa optasse por colocar isso em prática, teriam que se tomar alguns cuidados para que tudo funcionasse bem. Então, primeiro, todos eles discutem a questão do primeiro porto, onde as embarcações de correio iriam aportar. E existe um conflito entre o que dizem os governadores, governadores. O governador do Pará, ele sugere Açu como primeiro porto. Açu, como eu vou mostrar no mapa mais para frente, ele é um território interior, ele não está na costa, o que é curioso, mas ele sugere que, então, a embarcação chegue, entre por um rio e que depois o resto seja distribuído por terra. Então, é um incentivo para que se desenvolvam também os correios por terra, que não são muito desenvolvidos para as capitanias do norte nesse momento. Mas a visão do governador de Pernambuco e da Bahia é diferente, eles não aconselham esse território, justamente por ser um território interior de difícil acesso e que não tem estrutura suficiente para receber uma embarcação de correio marítimo. Então, vou entrar especificamente no que diz cada governador, algumas questões. Primeiro, Dom Maurício de Souza Coutinho, ele vai responder, ele era irmão do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e ele responde ao ofício de 27 de setembro de 1796, onde há o questionamento da possibilidade de se implantar o correio no Pará. E ele coloca que um correio marítimo unicamente destinado para essa capitania, ou seja, para o Pará, ele não julga que vá dar utilidade ao fisco, ou seja, não vai ser lucrativo, porque ele não vai indenizar as despesas que exigem. E é curioso, porque ele coloca como motivo principal disso, que isso não vai compensar, porque não existe uma correspondência grande na capitania, e ele coloca porque essa capitania é atrasada em riqueza e em população. Eu creio que o motivo em si não devia ser esse, mas porque já existia implementada uma outra estrutura de navio de comércio, que levavam normalmente as cartas. Contudo, ele diz que se esse correio marítimo for implantado efetivamente em conjunto com os navios de comércio, ele seria útil especialmente para momentos de conflito, momentos de guerra, onde o fluxo dos navios de comércio é interrompido. E aí ele coloca, sim, que haver um correio oficial com embarcações armadas e protegidas, e seria interessante para manter a comunicação nesse momento. Por fim, ele coloca que, para evitar essa concorrência dos navios de comércio e ter um correio marítimo viável, o único meio possível seria que servisse não só, no caso, para a capitania do Pará, mas também para todas as outras capitanias, e ele coloca todas a do Norte, Pernambuco, Bahia. Então, teria que ser um correio marítimo que servisse a todas essas e que fosse rápido e eficiente. Como eu coloquei, ele sugere, como primeiro porto de paragem para o correio, a região de Açú, e sugere, então, que dali as bolsas de cartas sejam enviadas por terra para as outras regiões, inclusive para o Pará. Então, a ideia era desenvolver aí um correio terrestre. O governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal, também responde ao ofício da coroa, que é enviado mais tardiamente, ele responde ao ofício de 1797, e também diz que o correio marítimo não era necessário, porque havia grande número de navios, corvetas, sumacas e mercantins, que anualmente, em todo o tempo, navegam e giram reciprocamente. Então, ele fala de navios de comércio que sempre chegam ao porto e que são responsáveis por enviar essa correspondência, tanto oficial quanto particular. O ofício desse governador é interessante porque ele vai buscar ordens anteriores em relação ao Correio Mó, e como o Correio Mó nunca conseguiu atuar na Bahia, ele se utiliza disso como argumento para que o Correio, uma reforma de Correio, não era mesmo necessária, porque se não foi necessário há alguns anos, no início do século XVIII, também não era necessário agora. O mesmo sistema continuava funcionando. Então, ele resgata uma provisão da época do Conde das Galves, então, vice-rei no Rio de Janeiro, de 1746, e diz que no tempo dele se fazia correspondência por mar sem despesa alguma, porque o grande número de cartas que vinham do reino pela frota eram entregues, a maior parte delas por aquelas pessoas de quem as confiava às quem escrevia, ou seja, era feito por portadores particulares, não havia uma mala de Correio. E o resto, as cartas que vinham soltas na mão do capitão do navio se remetiam para a sala do palácio, onde havia um ajudante de cartas, que não recebia nada, segundo ele, para fazer o serviço e que distribuía as cartas para os interessados. Então, ele acreditava que colocar um sistema onde seria cobrado, ele era algo que não iria se concretizar, porque existia um sistema eficiente onde não se cobrava nada dos correspondentes. Um outro ofício do mesmo governador, também de 1798, onde ele diz, isso foi antes de ele receber o Alvará, de criação do Correio Marítimo, que ele não recomenda que as cartas da Bahia vão diretamente para o Porto de Açú, que é aquele porto interior, porque pode ocorrer atraso no envio para o reino, já que era um território de difícil acesso. Então, ele sugere uma nova rota, que é uma rota que faz sentido, porque ela pega a costa, que o navio iria de Bahia a Pernambuco e voltaria para Lisboa, e um outro navio faria o contrário, Pernambuco depois Bahia, para retornar à Lisboa. E, por fim, nesse período, apesar de que o Alvará ainda não chegou na mão dos governadores, já existia uma embarcação oficial de Correio Marítimo circulando na América Portuguesa. E ele diz que essa embarcação, então, está atrasada, que ainda não chegou, e ele não vai enviar esse ofício e outros por essa embarcação oficial, e sim pelas embarcações que ele normalmente pratica. Ou seja, são as embarcações de comércio, e que ele coloca de novo que funcionam de maneira muito eficiente. Aqui, aquilo que eu falava, ele diz, não me resolva escrever a V. Ex. pelo referido Bergantin, nem pelo outro que há de partir um mês atrás, preferindo antes de dirigir cartas a V. Ex. Excelência, por aquelas embarcações que se oferecem como regularmente pratico. Já o governador de Pernambuco, ele responde a um ofício de 12 de setembro de 1796, eu chamo atenção aqui para o atraso da resposta, porque ele vai responder só em abril de 1798, e ele diz que ele responde a esse ofício de 12 de setembro de 1796. E, de novo, a questão do Porto de Açú, que ele não recomenda, porque ele diz que é terra de sertão, ou seja, terra de interior, onde faltam mantimentos, é distante muitas léguas de Vila Nova da Princesa, onde só há um povoado de pescadores e de palhoças, onde se recolhe sal e que é um lugar que não há estrutura para receber um correio marítimo, uma embarcação de correio. Apesar do aviso dos governadores de que talvez esse empreendimento não funcionasse, as reformas são colocadas em prática e, a partir de 1798, existe uma série de legislações que são implementadas para tentar construir um novo sistema, tanto no reino quanto nos domínios. Então, para o caso específico que me interessa, é muito importante o primeiro, que é o alvará de criação do correio marítimo, que é de 20 de janeiro de 1798, que é o que vai dar a estrutura de como vai funcionar o correio marítimo nos domínios, mas ele fala também dos correios de terra, apesar de ser o alvará de criação do correio marítimo. E, em seguida, as instruções para os correios da América, que aí trata especificamente do caso da América Portuguesa e o que deveria ser construído, quais os oficiais deveriam ser contratados para que a estrutura funcionasse. Depois, existem algumas documentações que são específicas sobre o reino, mas elas são interessantes porque elas abrangem o tratamento das cartas que saíam do Brasil e, quando chegavam em Lisboa, o que deveria se fazer dessas cartas, qual seria o processo que elas deveriam passar dentro dos correios para que elas fossem, então, taxadas e entregues. E também há diferenciações importantes entre o que seriam as cartas do real serviço, as cartas oficiais e as cartas particulares, porque uma diferenciação grande é que as do real serviço não pagavam taxa. Então, aqui, essas instruções, elas colocam do que deveria haver para diferenciar umas cartas das outras, para que algumas pagassem taxa e outras não. E, por fim, com a ida da família real para o Brasil, vão existir outras medidas específicas que vão desenvolver os correios e, aí, nesse caso específico, os correios interiores, eles vão ser muito mais desenvolvidos a partir desse momento. Antes, não existem tantas iniciativas assim de desenvolvimento de abertura de caminhos de terra. Mas, a partir da ida da família real para o Brasil, se cria uma administração específica no Rio de Janeiro, que conta com um regulamento provisional para que isso funcionasse e, a partir daí, diversas medidas são tomadas para que se desenvolvam, então, os correios. Entrando especificamente no alvará de criação do correio marítimo. Como eu falei, ele leva em consideração os avisos que os governadores deram de que talvez essa estrutura não funcionasse, não fosse lucrativa para a coroa. Então, ele tenta resolver a solução para a concorrência dos navios de comércio. E como ele faz isso? Ele tenta subordinar a estrutura já existente, que são dos navios de comércio, dos outros navios, à estrutura nova dos correios. Então, esse artigo do alvará diz que, logo que o navio tiver chegado ao porto a que for destinado, e se tiver feita a competente visita, ou seja, o navio era visitado por um oficial da coroa assim que chegava, o capitão ou mestre mandará entregar a mala de correio, cobrará recibo da entrega para sua descarga. E ele coloca que isso era obrigatório, todos os navios que levavam cartas deveriam levar cartas dentro da mala fechada de correio, e isso deveria ser entregue na chegada à Lisboa à administração de correio. Em seguida, o alvará garante uma regularidade dos paquetes, na verdade, se refere a paquetbolts, que são embarcações. Então, regularidade, ou seja, eles deveriam sair a cada dois meses, as embarcações oficiais, e eles iriam seguir duas rotas específicas, e aí o alvará cria, se serve de uma rota que não foi indicada pelos governadores. Mas bem, vamos ver. Essa primeira rota, o que tem no alvará, o porto de chegada é justamente o porto de Açú, que é onde está o indicador ali, em vermelho. Então, esse navio chegaria, isso é uma região interior, ele chegaria aqui em Açú e entraria por um rio, e a partir daí seria distribuído por terra, onde estão as setas, as cartas para Pernambuco e para Paraíba. Em seguida, a mesma embarcação voltaria pelo mesmo rio, alcançando a costa de novo, onde subiria e chegaria nas outras localidades, no caso da Parnaíba, Maranhão, passando por fim pelo Pará, e do porto de Salinas voltaria para Lisboa. Então, essa seria a primeira rota do Correio Marítimo, segundo o alvará. aqui um detalhe de onde fica Açú. Então, é uma escolha bastante curiosa, na verdade, esse navio entraria por esse rio que ele é, ele é, a navegação aí é difícil, entraria, esse rio chama Rio Piranhas, hoje em dia, alcançaria Açú para fazer então uma distribuição depois para certas capitanias por terra. Eu não tenho indícios de que algum Correio Marítimo tenha, de fato, aportado em Açú. Eu tenho indícios de que aportou em Pernambuco, algumas vezes, ou diretamente no Pará, ou seja, o que estava planejado, muito provavelmente não aconteceu e não foi seguido pelas embarcações que, de fato, circularam. E uma segunda rota que iria diretamente à Bahia, e a Bahia foi separada do resto das capitanias do norte, chegaria na Bahia, desceria então para o Rio de Janeiro, para depois voltar à Bahia e seguir novamente para Lisboa. Vale a pena dizer que essa rota já existia para os navios de guerra oficiais da Coroa desde 1766, e foi um reaproveitamento, na verdade, para os navios de Correio. Então, eu vou entrar agora especificamente de como esse alvará e as outras normatizações, as instruções para os Correios da América foram recebidas em cada capitania, e as tentativas dos poderes locais de colocar isso em prática. Então, primeiramente, para o caso da capitania da Bahia, o alvará lá chegou na mão dos governadores, do governador em 7 de abril de 1798, e assim que ele recebe, em seu alvará, ele escreve um ofício informando o que ele fez para tentar colocar isso em prática. Então, ele nomeia administrador de Correio, coisa que os outros governadores também fazem, e é importante mencionar que esses administradores de Correio já trabalhavam para a administração local anteriormente. Então, eu achei casos de que eles eram subordinados já às juntas da fazenda. E os Correios locais, segundo o alvará de criação do Correio Marítimo, eles eram diretamente subordinados às juntas da fazenda. Então, os governadores optaram por nomear pessoas que já trabalhavam nessas juntas. E ele indica também que anunciou o início, a criação desse novo sistema, ao público, aos correspondentes interessados, por meio de editais, por isso que as pessoas soubessem, então, que a partir daquele momento as cartas deveriam ser enviadas por Correio, que é também algo específico desse alvará. Ele proíbe de que as cartas, todas as cartas, na verdade, sejam enviadas por outro sistema que não fosse o Correio Marítimo. Então, qualquer envio paralelo por um portador ou de outra forma, fora da mala, ela era proibida e a pessoa que tentasse fazer isso, ela seria punida, multada, castigada. Aqui, um trecho desse ofício, que ele diz que ordenou, então, aos oficiais da junta que tomasse já a entrega das cartas que tinham chegado para se distribuir e que arrecadasse o porte, ou seja, a taxa de entrega, e que também, para fazer, aprontar os sacos para o grande número de navios que, nessa ocasião, partem para Lisboa e Porto. Então, aqui, obviamente, estão incluídos os navios de comércio, mas que ele tenta tomar uma medida para que esses navios navegassem com a mala, assim, participando do sistema oficial. Em Pernambuco, o governador recebe o alvará em maio de 1798, também nomeia um administrador de correio, que também era, ele era contador da junta da Real Fazenda, então, ele também já trabalhava na administração, o ofício diz que ele já trabalhava há 14 anos, e ele, então, acumula mais esse ofício. E ele coloca uma questão interessante, porque o alvará diz que deveriam ser criados os correios interiores para ligar as capitanias, então, uma tentativa de estimular o correio terrestre. Esse governador específico diz que não vai construir caminhos interiores, porque isso não era necessário para a capitania, justamente porque todas as comunicações se fazem e sempre se fizeram por terra, então, Pernambuco raramente se comunica por terra, e ele não vê que seja necessário construir, então, ele informa que não vai. Posteriormente, mais para frente, no século XIX, são construídos caminhos interiores, que ligam Pernambuco a outros lugares, mas no início, não. No Rio de Janeiro, então, lá, o vice-rei recebeu, já em junho de 1798, e é interessante porque o alvará foi enviado pelo governador de Pernambuco, então, ele chegou por mar para Pernambuco, e de Pernambuco o governador remeteu para o Rio de Janeiro, então, chegou um pouco depois. Ele também nomeia um administrador, especificamente, e diz que esse administrador vai estar em contato com todos os outros, o que dá a entender de que havia uma rede interna de comunicação mesmo, entre esses novos oficiais do correio que foram nomeados, que surgiram nesse momento. E também indica que vai dar início às negociações, aí sim, de um correio interior entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí, o interesse do governador na criação de um correio interior, porque, no caso Minas Gerais, claro, só poderia funcionar a partir de um correio interior. Então, para escoar toda a correspondência que iria para o reino, Minas Gerais necessitaria de um acesso por terra, que, na verdade, já existia, necessitaria desse acesso para que isso chegasse, então, a costa e fosse enviada a Portugal. E ele escreve, então, a junta da fazenda de Minas Gerais e o governador, e sugere, então, a criação desse correio que deveria aproveitar esses caminhos internos. E é interessante a solução que ele dá para a condução dessas cartas. Ele diz que as cartas entre Rio de Janeiro e Minas Gerais deveriam ser conduzidas por meio de um tropeiro. Ou seja, o tropeiro é uma figura que leva e traz mercadoria das minas para vários lugares, inclusive para o Rio de Janeiro, que é uma figura que existe desde a descoberta do ouro. E aqui nós podemos ver que o governador, então, se aproveita de uma estrutura que já existe e já funciona há muito tempo, e que exime ele de pagar um mensageiro específico contratado pelos correios para fazer esse transporte. Porque ele diz que o tropeiro, então, levaria as malas de correio de graça e sendo pago somente pela condução de gêneros e encomendas. Então, de novo, um reaproveitamento de uma estrutura que já existia e funcionava. E no caso das encomendas enviadas por particulares, todas as encomendas que fossem enviadas pelos correios seria recolhida uma taxa, a quarta parte do lucro dessas conduções. Então, ele trata de taxar não só as cartas, mas também as encomendas que seriam levadas pelo correio. Já em 1808, como eu falei, com a ida da Família Real para o Brasil, há uma maior estruturação dos caminhos interiores de correios de terra. Então, existem diversas provisões de criação de caminhos internos, o que até então não tinha ocorrido. Mas, ao mesmo tempo, existe um ofício interessante, especificamente sobre o correio marítimo, que é um pedido do Dom João VI, ele escreve ao comandante da Marinha e da Guerra, e ele pede para que se estabeleça o correio marítimo regular entre Lisboa e Rio de Janeiro. Ora, nós vimos que o correio marítimo foi criado pelo Alvará em 1798. Deveriam existir embarcações oficiais regulares que faziam esse transporte. Mas, em 1809, há um pedido de que se estabeleça esse correio marítimo de forma regular. Ou seja, a estrutura dos navios oficiais, aqui podemos inferir que ela não funcionava efetivamente. E, de fato, não funcionava. Porque, se nós olharmos a documentação da entrada dos navios e da saída dos navios, das capitanias, das entradas em Lisboa, nós vemos que muito poucos eram correios marítimos, eles não circulavam a cada dois meses. e, depois de um momento específico, entre 1804 e 1805, eles, de fato, param de circular por um grande número de anos. E aí eles voltam a aparecer novamente em 1809 e 1810, já provavelmente, possivelmente, estimulados pela questão da mudança da sede administrativa do reino e da necessidade de uma comunicação mais estreita entre Rio de Janeiro e a coroa. Então, a resposta do comandante da Marinha em Guerra, ele diz que não existem, então, embarcações oficiais que saem do Rio de Janeiro e levam as cartas, e ele sugere a utilização dos navios de comércio, novamente. Então, como foi sugerido pelos governadores no início das reformas. Então, concluindo, como nós podemos ver esses... existiam diferentes visões desses governos locais em relação à necessidade ou não da implantação de um correio, e, se fosse, de fato, implementado, o que deveria, que medidas deveriam ser tomadas para que funcionassem. Então, existem diferenças entre o que pensava cada governador para a sua região. E existia também uma visão diferente da coroa, que acreditava que, a partir de uma reforma, seria possível manter uma comunicação mais eficiente entre as capitanias e o reino, e que isso seria um meio lucrativo para os cofres reais. Os governadores dizem que, talvez, não fosse, que já existia uma estrutura que funcionava, de fato. Então, nós temos uma contradição entre a tentativa da criação de um novo sistema e, ao mesmo tempo, a utilização, a tentativa de manutenção de uma estrutura antiga, já existente, que funcionava. Então, como nós podemos ver, uma tentativa de reaproveitamento dessa estrutura que já existia, pelos navios de comércio, pelos caminhos interiores que já existiam, pela utilização de tropeiros, que também já existiam, para o envio de cartas. Então, é isso. Muito obrigada.